Vamos levar um papo sério. Como você se sente nesse momento com tanta turbulência? Infeliz, solitário, orgulhoso, angustiado, presunçoso, ainda tem mais. Infeliz, decepcionado, sem esperança, cansado e oprimido, desencorajado e magoado pela vida. Tudo isso é o resumo de uma guerra interior que se instalou, que aos poucos nos enfraquece, podendo levar ao suicídio. Entenda, resistir é necessário. Cuide-se. Até a próxima.